Pode sentar lá, pode sentar lá enquanto eu trago pra cá Rinaldo Viana Agora, agora que eu quero ver Você quer o pedestal ou você queria que ela ficasse perto de você? Fala a verdade Olha com cuidado com o Carlão, Rinaldo Cuidado com... Põe o microfone aí, como é que tá a vida, Rinaldo? É, só posso dizer que... Melhorou É muito gratificante, viu? É Maravilhosamente gratificante E o Giovanni Bruno, foi lá cantar pra ele? Giovanni Bruno, um grande abraço, tá? Hoje você vai jantar nos prazeres da carne também Oh, obrigado Obrigado Mas eu não vou pagar não Você vai pagar a conta de todo mundo, auditório de todo mundo Deixa pra outro dia, então O que você vai cantar? Os alunos aqui no Tchê Maestro Música Como sopera o seu filho Que te soprende a mim proviso A ralento por la corsa que Que a todo o fiat que te ha deluso Se o mundo é intorno a nós E não se assoliria mais E me devo con fé E eu o prenderá E eu o escairá lontano E eu o que você vai ad vivir E você vai com muita teneire Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ei, Reinaldo. Essa música quem gravou essa música? André Bocelli. Grandíssimo tenor esse. Muito bem. Agora vem pra cá, Vandê, vem pra cá. Quem é que nós vamos trazer todo mundo pra cá? Todo mundo pra cá. Todo mundo pra cá. Vamos lá, gente.